Fala pessoal, bom dia, bom dia! E aí, começaram os plantios de soja por aí ou não? Pessoal, a gente tá prestes a começar aqui o plantio Vai começar agora na... a partir do dia 10 aí, talvez, né? Dia 10, dia 11, dia 12, dependendo da chuva Ó quem tá aqui, ó Nós vamos plantar com o T Era porque vim, né? Mas tá com pouca disponibilidade de trator aí na volta Só trouxeram duas unidades dele por enquanto E todos eles estão trabalhando Então, provavelmente ele venha pro ano que vem Pra gente tá fazendo aí as demonstrações pra vocês com a Momento Nós vamos começar a engatar esse trator já, né? Na plantadeira Tirá-la pra fora, ver se tá tudo funcionando, tudo certinho Hoje é dia 7, né? Então, temos aí praticamente 3, 4 dias aí Até a gente começar a puxar semente no chão Então, bora pro vídeo E aí, Fernandinho, tá ansioso pra plantar? Tá ansioso pra acabar, né? E aí, ó, já tinha 6 Dá pra ter 26 26 é o que, né? É E aí, Juninho? Você vai puxar a caecograde na frente ou não? Sim Hã? Hã? É aqui BHzão roncando forte Em alta Já faltou um piloto no BHzão, assim Pra ficar lá pra mexer Não montar tanto, né? Ah, sempre vai fartar alguma coisa Nunca tá completo Mas tem, né? É Mas nós vamos ficar tirando É, tem que ver se... No BHzão eu vou tirar não Fica segura tudo lá Ficou de sono e um monte de coisa Dá uma olhada aqui no momento Pessoal, a plantadeira vocês já conhecem, né? Quem acompanha o canal aí já há mais de 4 anos Sabe a plantadeira que a gente tem Quem chegou agora é a Momento Ela fica guardada praticamente o ano inteiro, né? E a gente utiliza ela duas vezes por ano Quando planta milho, né? Então, é um equipamento que acaba se vendo pouco Tanto no Instagram como no canal A não ser quando chega a época, né? Aí vocês vão ver bastante agora nos próximos dias Outra coisa que a gente fez E que valeu muito a pena Foi a instalação desse sistema aqui, né? De inoculação Que é próprio pra ela Que é da ProSafras Que é o Strong 2000 litros Então ele tem taxa, né? Fixa, controlável Ele tem GPS Então ele regula certinho pela velocidade A dosagem de água Que é jogada no sistema de inoculação Outra coisa bem legal também, né? Que ele é plug and play, né? Então assim, ele vem prontinho Não tem adaptação nenhuma Você só acopla no chassis original da máquina mesmo Com essas duas braçadeiras aqui, ó E esse parafuso Então ele já fica certinho, certinho Ó, dos dois lados, né? Então é um tanque de mil litros lá E outro tanque de mil litros aqui, tá? Aí ele tem as duas medidas aqui Porque você consegue ver dos dois lados Como ele tem transferência, né? De carga de um pro outro Então por aqui você consegue ver Quanto que tem total, né? E só nesse tanque aqui, ó Tá vendo? Aí aqui tem uma bomba elétrica Lá são duas bombas elétricas Dá pra você pedir também hidráulico Se você quiser, né? Se o seu trator tiver vazão hidráulica sobrando Você pode pedir por hidráulico, né? Então ele vai acoplar lá nas mangueiras, nas VCRs do trator E vai funcionar por uma bomba hidráulica também Pessoal, a nossa, como ela é sem adubo, né? Quando tem adubo tem a caixona aqui no meio, né? De fertilizante E essa nossa é sem Então ela é conectada na barra de arrasto, tá? Se ela vier com adubo Aí ela vem com o sistema de terceiro ponto Então você vai acoplar nos braços hidráulicos É... E terceiro ponto, né? Pra poder puxar ela, tá? Então tem esse sistema também A nossa, como é só semente Ela é barra de arrasto Tá? 24 linhas Continua com 24 linhas Ali a 24 E aqui a 1 Vocês podem ver que passou 4 anos, né? E os nossos discos ainda estão muito bons ainda Acho que não foi substituído nenhum rolamento ainda Dos discos Nas rodinhas traseiras foi substituído, Fernando? Ele estava ali, mas vazou Mas o que eu me lembro dos discos aqui Nenhum foi, tá? Porque todos eles são blindados E não tem ponto de engraxo, tá? Ó, você pode ver aqui que está fechado Não tem engraxamento aqui Nenhum outro lugar da máquina tem, né? O único ponto de engraxo que tem nessa máquina É aqui no... Nesse pino aqui, ó Só aqui, ó Um ponto de engraxa Para tudo isso aí que vocês estão vendo O restante é tudo rolamento blindado E bucha de Kevlar Fernandinho, trocou algum rolamento dessa plantadeira Na parte de plantio? Das rodinhas de plantio, né? Um só Dos discos de corte não foi trocado nenhum ainda Quantos hectares ela já plantou? Quase 3 mil, né? 3 mil hectares Então vocês viram aí o homem que falando, né? Eu plantei bastante com ela Praticamente metade disso aí que o Fernandinho falou Eu plantei, né? Depois o Fernandinho assumiu Ela plantou quase 3 mil hectares até agora E trocou só de uma linha ali E trocou dois rolamentos, né? De uma linha Provavelmente algum que veio com defeito Alguma coisa assim Porque ninguém ia trocar só de um, né? Se tivesse dado tempo, né? Ia trocar de todos Então algum que veio com a má qualidade Diferente dos outros Mas os de corte não trocou nenhum Rolamento de roda Aqui, ó Não trocou nenhum, tá? As buchas também Tá tudo certinho ainda Tudo Nada jogando, tá? Então você vê aí a construção, né? Do equipamento Plantou 3 mil hectares Não é nem por tempo, né? Se você for somar o tempo São 4 anos Mas o que vale é o tempo que ela trabalhou, né? Defeito na plantadeira, pessoal Só um dia que deu Um cabo desse aqui, ó Que vem pras linhas aqui, ó O rato roeu, tá? Porque também não deu defeito nenhum A não ser o dia que molha O dia que molha Aí fica complicado Porque ela tem muito conector elétrico Então o ideal é cobrir as linhas ali, ó Mas a gente nunca fez isso E aí depois Se caso der algum mau contato Você tem que vir passando Limpa contato Em quase todos os conectores Pra poder tirar esse mau contato Que é devido à chuva, tá? Mas é só quando ela fica debaixo de chuva Assim, né? Vários dias ali na roça Aí acaba acontecendo Mas do mais é ligar, abrir e plantar Eu tô careca de escutar eu falar dela, né? Mas tem que falar todo ano Porque todo ano Vai acontecer uma coisa diferente E a gente também vai acompanhando O desgaste natural do equipamento, né? E é um equipamento que não incomodou Tirando o ratinho que me roeu lá E ela ficou uns 15 dias parada Não incomodou em mais nada Primeiro passo aqui, pessoal Pra engatar o T É tirar os braços hidráulicos, tá? Dá pra plantar com eles Mas eles acabam atrapalhando E é uma coisa que é ruim, né? Porque você fica tirando E esse trator, ele tem um pino lá embaixo Esse pino que fica ali embaixo Ali, ó Cadê ele, ó? Tá vendo? Ele tem um sensor, esse fio aí, ó E esse pino é caríssimo, tá? Que é um sensor de carga Então tem que tomar muito cuidado Na hora de desmontar esse pino de baixo aí E guardar ele bem certinho Pra não ter problema com esse pino aí E aí tirando os braços hidráulicos Você consegue ter uma movimentação mais tranquila, né? Com as mangueiras ali E o cabeçado que engata aqui na barra de arrasto Pessoal, o Fernandinho já tirou o braço do lado de lá E colocou o pino de novo no mesmo lugar E aqui é a mesma coisa, tá? Então deixa o pino ali no mesmo lugar Pra você não ter risco de perder De ele ficar batendo aí pro chão E acabar estragando Que é caro, né, Fernandinho? R$1.117,00 Um pino R$1.59,00 A vista A vista Tá uma mosquiteira Não vai embora não, tá? Pra não dividir os mosquitos É Não, tá bom Né, Juli? Senão junta tudo nos seis aí, né? A gente vai passar aqui e matar os mosquitos Mas tem demais da conta, gente Olha aí Não dá pra ver, né? Na câmera são pequenininhos Os porvinhos Vocês tinham perguntado da interna do T, né? Não sei se eu não mostrei no outro Mas a gente fez só a parte do tapete Fez o tapete, né? Aí fez um outro aqui pra tirar a terra também Também entrou por cima do acelerador ali Então fez bem feitinho aqui, ó Pra proteger o assoalho E o teto, né? O teto foi feito todo em corvinho também Pintou lá aquela tampinha Pintou aqui também onde entra o ar aqui Na recirculação Essas canaletinhas aqui também Era tudo branca, né? Da cor cinza, assim E agora tá faltando chegar os difusores de ar ali Que tava tudo quebrado, né? Vai quebrando com o tempo Aí tinha dois só que tava bom Mas já tava ruim também Aí arrancou tudo fora Mas ficou bem melhor, né? Porque agora você passa um paninho aí em cima E já limpa tudo E os bancos já eram de couro, né? Só que nós não mexemos na pintura da interna, né? Que nem a gente fez no VH Pintou de marrom, né? E depois a gente vai mexer na estética de fora Não deu tempo Porque precisou utilizar ele E acabou que ele teve que voltar pra fazenda E agora vai começar o plantio Depois que acabar o plantio aí Não tem mais nada pra fazer com esse extrator Até o ano que vem, né? Dá pra continuar mexendo nele Deixar ele bem top Pra fazer essa parte estética de fora também Aí fica bem melhor Pra depois esterçar com a plantadeira, né? Você consegue Não tem risco de ficar pegando no braço Não, agora eu meto o pé no freio Já vira e chega no pó Faz L Não fazem L não, hein? Faz um L Aí vai dar ruim, hein? Se fizer L Esse troço vai cair aqui Tá soltinho Protetor aqui Dos Do selenoide Esse outro aqui também Também solta Eu acho que vai me escolher Quando ela não colocou Se ela colocou de novo Então, tem Engatar tudo certinho Que já engata uma vez só Pra não ficar tirando Já engata Tira pra fora Vai lá, testa Mas, né? Tem que fazer disso De hoje pra amanhã, né? Porque já tá faltando Poucos dias, ó Vai que falta alguma peça Da momento aí, né? Algum ratinho roeu Aí tá lascado Tem que ir lá buscar também O monitor, né? O monitor tá lá Vamos combinar pra amanhã Eu vou ver se eles têm Essa peça aqui lá Porque eu acho que Isso aqui não é difícil, né? Não, tem mais prova aqui, né? Então, ela fala assim De eles ter lá, né? É, isso é universal Acho que se não tiver lá Pra lá na peça Deve ter, né? Então tem que tirar ela fora Pra levar a amostra Se eu tirar Eu vou só fazer óleo Então Pega um balde Pega um balde Tem número aqui, né? Quantos colegados é? Ah, sem levar a amostra Isso é difícil, cara Mesmo com o número Nunca bate Porque aí Às vezes não vem Em paralelo, né? Tem número Isso vai não Acho que esse tem na carta É Aí eu já levava isso aí Trazia E amanhã a gente combina De engatar ela Abrir e já testar Tem que pegar um balde Desse de pirulhoso aí Pra fiar a mangueira dentro Vamos colocar a alta aqui E já dá uma lisa Não vaza lá Esse aqui, papai Quantos baldes vai ali Você acha? Uns três? Quatro Rapaz, bicho Tá bom Tá saindo Tem um balde Aqui é um balde Não vaza lá Não vaza aqui 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 Trava ela aqui O problema é essa aqui Que vaza Não vaza aqui Tá louco? Eu tava caindo Não vaza aqui Eu acho que o problema Vai ser naquela lá Bota a forradinha Aí não tá? Tirar e colocar Tá É bom assim que sai mais fácil, né? Você coloca a nova E depois não consegue tirar Tá nem machucado Não foi eu não, tá? Mauro, Mauro E aí senhores Nós vamos fazer esse reparezinho aqui Trocar essa pecinha Pra hora que engatar Não ter que tirar de novo, tá? Então amanhã a gente Engata ela Já vai lá pra fora Já abre Já funciona tudo Pra ver se tá indo certinho Já mói a mão Tudo de óleo aqui também Já Tem que pegar uma estopinha ali Que a bichinha vai pingando Daqui lá Tem bastante óleo aqui ainda Tem que comprar uns baldes de óleo também Pra completar o sistema hidráulico Né? Que vai vazando conforme o tempo Uma mangueira Estraga Abri uma peça dessa aqui Vaza óleo Né? Então Sempre assim E ele vaza óleo também hidráulico Nas VCE Então até o próximo vídeo